Música Mais um fim de semana à porta, o último de agosto a partir do Spot Jovem de Sesimbra, onde encontramos o Serviço de Juventude da Câmara Municipal de Sesimbra, que oferece um programa bastante diversificado em mais um Festival Zbigan, edição baldecheio, e é mesmo assim, cheio só mesmo no cartaz. Mas já lá vamos, porque antes deixamos por aqui outras dicas e sugestões. Ora bem, e esta quinta à noite temos mais uma edição das Quintas no Museu, com uma visita guiada e workshop de reciclagem com Miriam Biancard, que transforma o lixo em arte. É esta então a temática proposta. A participação é livre. Já na sexta-feira à noite temos mais um concerto do Verão na Fortaleza, desta vez com Jorge Fernando. O músico produtor e um dos compositores mais cantados da música portuguesa, traz na bagagem grandes sucessos musicais, como Boa Noite Solidão, Búzios ou Chuva, mas traz também outras músicas que prometem animar a última sexta-feira do mês de agosto. A entrada é livre, basta aparecer. E já no sábado à noite o Parque da Vila na Quinta do Conde recebe Carlos Guilherme e o concerto Serenata, que é dedicado ao fado de Coimbra e às canções napolitanas. Verão no parque promete também surpreender o público com a interpretação única do conceituado tenor português. Um espetáculo com entrada livre. Já pela Vila de Cisimbra, no sábado, temos mais uma sessão da Cisimbra Memória e Identidade, que desta vez é dedicada às memórias dos bombeiros voluntários de Cisimbra. O incêndio que esteve na origem da sua fundação, ou a oferta da primeira bomba de água pelo Rei D. Carlos, vão ser alguns dos temas a abordar nesta conversa informal que tem participação livre. Só a título de curiosidade, sabia que a Real Associação dos Bombeiros Voluntários de Cisimbra já comemora 116 anos de existência? Pois bem, apareça. E o Parque Augusto Pólvora na Maçã é palco do Festival Zbegan, Fórum Local de Juventude. Tom nota no último dia de agosto e no primeiro de setembro. Assim, no sábado entre as 10 da manhã e as 2h30 da madrugada, e no domingo entre as 10 da manhã e as 10 da noite, vão-se realizar um conjunto de atividades direcionadas aos jovens e ao público em geral, que vão de sessões de yoga, passando pela magia, pelo teatro e, claro, também pela música. Mas consulte todo o programa em sesimbra.pt ou aqui na Agenda Sesimbra Acontece nesta edição de Agosto. Tenham um excelente fim de semana. Legenda Adriana Zanotto